Há mais de dois meses, para o Natal, em muitas lojas de Francisco Beltrão, o vermelho já tomou conta. O Bom Velhinho vem este ano trazendo esperança nas vendas após um ano apertado. A estratégia de chamar a atenção dos clientes está dando certo. Alguns aproveitam a decoração para o registro com a família. É importante esse espírito de Natal, principalmente para as crianças. Neste supermercado, são os panetones os responsáveis em atrair os consumidores. Mas nessa loja de roupas, a Guilanda e o Papai Noel estão dando um duro danado para atender as expectativas da proprietária, que confia na estratégia. Com certeza, a vitrine e a decoração é essencial para fazermos vendas. Você acha que isso traz cliente? Tenho certeza que traz, com certeza. E tem também quem aposta na promoção de final de ano. 20 caminhões de prêmios, uma atrativa a mais para os clientes. Está buscando o comércio local, o comércio de Francisco Beltrão. E falando em promoção, essa também é uma estratégia da Câmara dos Dirigentes Logistas aqui de Francisco Beltrão para ajudar a alavancar as vendas deste final de ano. A promoção Natal Mágico pretende premiar clientes com vale-compras de 500 a 5 mil reais. É uma forma de atrair o consumidor, mas também, por outro lado, é uma forma de gratificar o consumidor. Aquele que vem às compras, que pede seu cupom, que preenche seu cupom, está concorrendo. 82 pessoas vão ganhar a premiação. A Câmara não soube informar a expectativa em porcentagem de aumento nas vendas deste ano. Mas acredita-se que ela será bem maior que o mesmo período do ano passado. A perspectiva é que seja muito boa essa campanha e essas vendas deste ano surpreendam também. É a nossa torcida e acreditamos nisso. A Câmara dos Dirigentes Logistas